Atende aí, o Cé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante que ao vivo cê me chama de Benzin Atende aí Oi, ele tá me ligando, implorando atenção Ele tá me ligando, implorando atenção Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão Caralho, cê tá mais excluído que mensagem de amante, hein, bebê? Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão 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 Pode ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na... É o DJ não, tá? Toma lá, cheiro Toma lá, cheiro Toma lá, cheiro E aí, você toma mesmo Ele fica... Oi, ele tá me ligando, implorando atenção Ele tá me ligando, implorando atenção Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão Caralho, cê tá mais excluído que mensagem de amante, hein, bebê? Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão Na tendo não, tu vai ficar sem xerecão Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na... É o DJ não, tá? Toma lá, cheiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri